Olá, sejam bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o livro de Salmos, essa semana a lição de número 12, Adoração para Toda a Vida. E hoje, quinta-feira, 21 de março, quando Deus não se agrada de sacrifícios. Salmo 40, verso 6 a 8, diz assim, Sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade. Ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Gente, aqui está dizendo, sacrifícios não quiseste, holocaustos e ofertas de pecado não requeres, ou seja, essa passagem está ensinando que Deus não quer sacrifícios? Ah, então essa questão de sacrificar um cordeiro no santuário por causa do pecado, isso não é vontade de Deus? Será? Será? O que a Bíblia fala em outras passagens? Vamos ver aqui outra passagem. Êxodo 20, verso 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Ah, então, vamos lá, Êxodo 20, Deus manda sacrificar. Aí em Salmo diz que ele não quer, ele mudou de ideia, Deus muda, ele muda de ideia, ele achou que não. Antigamente era bom, aqui era bom, e agora não é mais? Ou é uma contradição da Bíblia? Ou é outra coisa? Então, vamos deixar os próprios Salmos, ver o que os Salmos falam a respeito disso. Qual a problemática aí que está sendo levantada com relação aos sacrifícios? Vamos para a Bíblia, né? Salmo 50. Bem interessante esse Salmo. No verso 8 diz, não te repreendo pelos teus sacrifícios. Opa! Então, o sacrifício não é motivo de repressão. O sacrifício, o ato. Vamos ver, vamos continuar. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Oxi! Então, qual é o problema? De tua casa não aceitarei novilhos nem bodes dos teus apriscos. Está vendo? Eu não quero. Eu quero. Lá em Êxodo ele diz, eu quero que você faça isso. Mas aquele dizendo, eu não quero. Então, tem que ter alguma situação aí. Vamos ver. Olha que coisa interessante. O verso 13. Ainda no Salmo 50. Acaso, como eu carne de touro, ou bebo eu sangue de cabritas? O que ele está dizendo aqui? E se você for lembrar do contexto de adoração a deuses pagãos, os deuses no entorno de Israel. Se você for olhar para Marduk, para Bel e outras divindades, você vê muito esse costume de você entregar oferendas e sacrifícios como se fosse para os deuses, com D minúsculo, comerem. Aí vamos aqui alimentar Deus. E é interessante que aqui Deus diz assim, todos os animais são meus. Eu não preciso desses animais. Vocês, ao fazerem o sacrifício, vocês não me estão dando de comer. Existe um significado superior. Se for para me dar animal, para matar animal para mim, saiba que isso eu não quero. Por que eu vou, por acaso, eu vou comer essa carne de touro? Ou eu vou beber esse sangue dos cabritas? Não. Então, existe uma motivação. O verso 14 diz, oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Mas, ao ímpio diz, Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, em contrapartida, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Ou seja, qual é o problema aqui? É pegar o assim diz o Senhor, a vontade de Deus, a aliança de Deus. É essa ordenança com relação aos sacrifícios, que existia uma finalidade para isso, e você fazê-lo de forma vazia, despregada da realidade. Então, de que adianta cumprir atos religiosos, se você aborrece a disciplina e rejeita a palavra de Deus? Jesus, ele contribuiu com esse mesmo tipo de pensamento, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, respondendo a pergunta ou a situação, lá do título do estudo de hoje, qual é o sacrifício que Deus não aceita? Esse sacrifício que é feito de qualquer jeito, esse sacrifício que é feito de aparências, esse sacrifício que é um ato bonito, mas só por fora. Então, a reflexão para hoje é, será que nós, tendo tanta luz e conhecimento, não caímos na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade e passar pelos rituais da verdade é o suficiente? O problema não está nos atos religiosos, mas será se eu estou cumprindo meras formalidades enquanto o meu coração está distante das coisas de Deus? Que fique a reflexão, que você tenha hoje um ótimo dia, que essas palavras possam te ajudar a dar força nesse processo de transformação e aperfeiçoamento. Um ótimo dia, fique com Deus e até amanhã.